Ana Maria Braga quase sempre está na boca dos telespectadores e dos internautas. Dona de uma grande espontaneidade e sinceridade, a loira voltou a ser assunto dos internautas na manhã desta segunda-feira, 22, logo na abertura do Mais Você Que Ela Comanda na Globo. Quem viu o programa ficou chocado com o novo visual da apresentadora. Ao invés das madeixas loiras soltas ao vento, Ana Maria Braga fez um penteado jogando todo o cabelo para trás que deu a sensação que ela teria raspado a cabeça. O fato é que se tratava apenas de um novo penteado feito por Ana Maria Braga. No entanto, foi o suficiente para ela se tornar um dos assuntos mais comentados entre os internautas. Veja alguns dos principais comentários. Ana Maria Braga está estranha com o cabelo assim. Disse uma internauta. Pensei que Ana Maria Braga estava careca. Disse outra surpresa com o visual da loira. Para saber mais sobre o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Ana Maria Braga quase sem...